O presidente Jair Bolsonaro esteve ontem em São Paulo, onde passou por avaliação médica. Vamos agora ao Palácio do Planalto. A repórter Luana Karen está lá e traz ao vivo para a gente as informações. Luana, bom dia. Olá, Renata. Bom dia. Bom dia a todos que nos acompanham aqui na TV Brasil. Pois é, ontem à tarde o presidente Jair Bolsonaro passou por uma avaliação médica no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Há cerca de 10 dias, o presidente fez uma cirurgia para retirada de cálculos renais. Segundo o boletim médico divulgado ontem à tarde pelo Albert Einstein, o presidente Bolsonaro está assintomático e em excelentes condições clínicas. A ultrassonografia que ele fez ontem mostrou o completo esvaziamento da bexiga e a ausência de cálculos renais. O presidente já está em Brasília e cumpre a agenda hoje aqui no Palácio do Planalto. Pela manhã, ele se reúne com os ministros da Cidadania, Onyx Lorenzoni, e da Educação, Milton Ribeiro. Na parte da tarde, o presidente Bolsonaro recebe o governador do Acre, Gladysson Camelli, e também se reúne com o ministro-chefe da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos. Renata, voltamos com você. Muito obrigada, Luana, pelas suas informações.